Vai para o terceiro ano na Série B, surge aí o investidor. Isso é festejado de uma forma precipitada por parte da mídia e por boa parte da torcida. Chegou o Ronaldo, agora o Ronaldo vai salvar o clube, que não sei o quê. Não tem mágica, minha gente. Se você coloca uma tal mentalidade empresarial, qualquer funcionário de qualquer empresa é número. Toma a pé na bunda, sim. Sai, é demitido. Os caras não estão nem aí, não importa serviço prestado, não importa dedicação, pontualidade, se você é funcionário padrão, se você tem aquele quadrinho de funcionário do mês ou do ano, isso aí não importa. O cara olha para qualquer um como número e mete mesmo o pé no traseiro do funcionário e manda embora. O jogador de futebol de uma empresa S.A. é um funcionário. Ah, mas ele tem não sei quantos anos de casa. É, mas dane-se. É assim que funciona. Não estou aqui a defender, como escrevia lá os passaralistas militantes, como diria o Doutor Paragafi. Não, não é isso não. O que eu estou dizendo é o seguinte. Funciona desse jeito no chamado mundo corporativo, no chamado mundo empresarial. Até os chefões tomam pé na bundinha também, quando perdem o poder, quando não atizem suas metas, dançam. Até aqueles mais cafajestes dançam. Como dançam? Todos eles dançam uma hora. Por quê? Porque o dono, o acionista, o cara que realmente manda, ele quer o resultado. E aí você entra numa situação em que alguém adquire uma empresa em dificuldades financeiras. Primeira coisa que o empresário faz. Demite, corta altos salários, demite, corta custos para tentar adequar a sua realidade. É o que está acontecendo no Cruzeiro. Então é muito engraçado. O pessoal pensa assim, não, temos agora o futebol empresa, temos investidores. Legal, maneiro, muito bom, mas e aí? Acha que não vai ter custo nenhum isso. Não vai ter um preço. Que vai ser o tratamento paternalístico. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que o Fábio teve uma discussão bacana ficando, ele continuou ganhando um salário de Série A, gente. Ou ele foi ganhar um salário de Série B? Ele foi ganhar um salário simbólico no Cruzeiro? O Diego Milito, quando veio lá da Itália, quando ele teve pro Oriente Médio, foi jogar no Racing, e eu comprei bem isso, ele veio ganhando o equivalente a 15 mil reais na época. Era um salário simbólico para um jogador daquele calibre mesmo em 2014. Por quê? Porque ele queria encerrar a carreira no clube. Na Argentina tem várias histórias assim. Agora o cara cai, mas continuou ganhando um salário de Série A. Por quê? Ah, porque ele tem história no clube. Legal, ele não está errado. O clube fez acordo com ele, ok. Só que agora o clube falou, ah, não posso pagar isso aqui. Eu não estou defendendo, eu acho também que faltou tato, poderiam ter lidado com isso de outra forma. O futebol tem, de fato, peculiaridades. Mas não dá para o pessoal querer. Investidor, mentalidade empresarial, clube ISA, e ao mesmo tempo aquela velha relação. Esses jogadores não podem mexer. Não, esse aqui é o outro técnico contratou. Os caras vão meter, vão passar o Serol, irmão. E vão mandar embora, e vão fazer o que tem que fazer. Acharem o que tem que fazer. E lá na frente, se o clube foi equacionado financeiramente, voltar a investir daqui, um tempo, valeu tempo pelo jeito, e ser competitivo, alguém diria, pô, lá atrás os caras estavam certos. Porque existem duas situações. Eu deixei bem claro lá no blog. Todo mundo acha que investidor de futebol é Abramovic. Não é assim. Abramovic é que nem Xerox, sinônimo de fotocópia, de cópia de papel. Investidor de futebol igual Abramovic. Não é. A história da Abramovic é bem diferente, é bem característica. Ele enriqueceu dos podes da União Soviética, com o fim da União Soviética. Alguns caras se apropriaram, digamos assim, praticamente foi isso, de empresas estatais, e enriqueceram. Ele ficou milionário. Ele era dono de várias empresas que eram estatais, ou de frações de empresas. Muito rico. Resolveu o quê? Comprar um clube na Inglaterra. Comprou um clube em Londres, num bairro chique da cidade, da capital inglesa, que tinha já uma torcida significativa, com um estádio naquela localização, que era uma área nobre da cidade. O estádio já ocupava, os 41 lugares já eram ocupados, de médio, momentos de grandeza. E que ele injetou dinheiro, transformou no seu brinquedo, que foi um trampolim que o catapultou, uma condição de personagem mundialmente conhecida. Porque o Abramovic não era tão conhecido, obviamente. Pois todo mundo sabe quem é ele. Os jogos do Chelsea, desde que ele comprou o clube, mostram o camarote dele, aquela persianinha, né? Ele está lá, que é um convidado dele, está com a mulher, com a namorada nova, com um amigo, com um cantor de rock. Quem vai lá ver o jogo com ele, aparece com ele. E virou meio que uma estrela, acessória do time de futebol. E é mundialmente conhecido. Mas aquilo, para esse milionário russo, é meio que um hobby também. Agora, para investidores e investidores, é colocar a casa em ordem, fazer isso funcionar. E muitas vezes, gente, sem essa visão de que vamos montar um time para ser campeão de um clube, não. Você pode montar um time para você ficar na primeira divisão, para você só revelar jogadores, para você ficar ali brigando para uma vaga em competição internacional. De repente, nem libertadores. Depende de que investimento é esse. Nem todos serão a Abramovic. Aí eu cito, por exemplo, o Tchalken foi comprado, um time de Londres também comprado por um belga em 2014. Esse cara foi dono do time até 2016. E quando ele assumiu, o pessoal pensou, vamos para a Premier League. Foi parar na terceira divisão. Então, a torcida fez... Eu botei até nos videozinhos lá dentro do blog. Eram manifestações a cada jogo do Tchalken. Por quê? Porque o cara chegou com promessas que não cumpriu. O Mike Ashley, que acabou de vender lá para o ditador saudita, Borramédia, em Salman. O Newcastle, que é um clube bem maior que o Tchalken, que é o clube da primeira divisão. O Farnaldo, que gosta tanto do Newcastle. Opa! O Newcastle foi comprado pelo Mike Ashley há alguns anos. E esse cara é milionário. Ele é dono de uma rede de lojas de materiais de todo o Reino Unido. Ele nunca fez os investimentos que a torcida esperava. A torcida até testava o cara. Festejou a saída dele, mesmo com o ditador. O ditador não tem problema. Mike Ashley vai embora. Agora vamos ter um time de futebol. Nem todo investidor coloca a grana. Às vezes o cara vai lá fazer lavagem de dinheiro. De repente o cara vai lá para, sei lá, fazer um negócio mais modesto. Então essa ideia de que todo mundo comprar tudo e vai rapidamente colocar grana e transformar numa potência é muito ingênua. E o que está acontecendo no Cruzeiro é algo mais ou menos imprevisível. O Cruzeiro está quebrado. Os caras vão tentar colocar a casa em ordem. E aí você acha que alguém, numa situação dessas, com a dívida que tem, vai se preocupar com o Fábio? Não vai. Não vai porque assim funciona no mundo real. Então, futebol, bem-vindo ao mundo corporativo, onde se você tem 25 anos de casa, trabalhou dedicadamente, um funcionário padrão, mas se você está custando muito caro a empresa e não tem mais interesse em você, você será descartado sem dó nem piedade. Assim funciona, não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é assim. E assim será no futebol. Agora é claro que o pão totato é evidente, até chovendo molhado fala isso. Poderiam fazer com um pouco mais de habilidade. Não tiveram, criaram um problema que poderiam ter evitado, mas as pessoas têm que estar preparadas.